A Carol foi a primeira a sair, não? Ou eu saí antes? Eu nem vi a Carol lá. Não, eu saí, sei lá, foi a segunda ou a terceira. Olha, eu nem vi a Carol lá. Ela não viu mesmo, não. Aí um tempo, o que que aconteceu, né? Aí um tempo depois que a minha mãe saiu, saiu e tal, continuamos, nananã. E aí, sei lá, assim, entrou a Gente Nova e tal, começou a mudar os formatos dos programas, né? Entrou a Gabi Branche. Você entrou junto com a Gabi Branche, não foi? Não, não, eu entrei antes, aí depois entrou a Gabi Branche. A Gabi Branche entrou, a gente gravava já naquele estúdio, que era uma livraria. Era uma livraria? Oi? Era uma livraria, hein? O apartamento do Oscar Freire, o apartamento da Raiz, a casa, eu sei o que é. Tinha aquele estúdio, Zé, do Grelândia. Grelândia? Não, não sei, mas depois da livraria teve outro. Tinha um estúdio grandão gigante. Eu não tava mais, né? O outro só tinha, eu, gente, eu fui a última. Eu ainda fiquei com a galera nova toda. Então, exatamente, era eu, você, o Rafa, a Hippie e a Branche, que a gente gravava sempre juntos, lembra? A Branche não era da minha época. Não, porque você saiu na época do Oscar Freire. Ela entrou no seu lugar. Tô zoando, gente, mentira. Só que daí, eu não lembro quem foi a primeira saída. Vocês viram que eu marquei vocês ontem? Não, mas... Eu amo muito. Eu não lembro. Teve alguém que saiu antes de mim ainda, acho que a Bu. Eu não sei, acho que foi a primeira saída. A Flavinha não tava quando eu entrei, a Carol não tava. A Bu, a Flávia. Eu pedi demissão, né? Porque eu vi o relatório. Mas eu falei... Mas amiga, eu não cheguei a fazer o quadro com alguém, a gente saiu juntas. Acho que a gente saiu juntas. Elas saíram por conta de agenda. Aí eu já... É, porque eu entrei numa agência nova e aí não podia conflitar. E aí o... Eu lembro. E aí o formato que tava... Eu amava fazer o sem filtro, né? Foi uma ideia, tipo, minha, na verdade. De que era entrevista. Da minha mãe. E aí, tipo, por isso que até que eu apresentava e tal. Porque na época foi uma ideia da... Ah, então só por isso, né? Você era âncora? Era tipo, faz sentido agora, que ela sentava no meio nas pontas. Só porque foi ela que criou? Não, foi eu que criei. Ela idealizou. Tá, e aí junto com a minha mãe, construí... Com a minha mãe, com a Tati Raiz e tal, construímos meio que o formato do programa. E aí foi entrando gente nova, produtora nova. Foi mudando muito o formato. Agora foi tudo sentido. Aí eu já não tava mais gostando de fazer. Porque a Mariana sentava no meio, eu e a Raquel sentava na ponta, quase saindo do quadro desfocada. Aí a Mariana falava e eu achava que era tipo assim. É verdade. É porque ela quer mandar. Você só concordava. Você só concordava. Não, é. Não, mas eu achava incrível porque ela equilibrava realmente. Porque a gente não falava a boca. Mas a ideia não era assim, eu vou coordenar o programa. Não, eu só apresentava e o resto era bem dividido, né amiga? Não tinha a ordem. Era âncora, tipo, você só fazia a cabeça. Eu só tô lembrando de coisas que a gente não pode ficar comentando. Por que você não faz o canal, Flávia? Eu não lembro, foi alguma coisa da Bu. A gente brigou. Vocês brigaram? Não. Não, mas era alguma coisa que eu não queria fazer se a Bu não fizesse. Sério? Não? Que fofa. Mas gente, isso é uma parada. É muito verdade. O projeto deu muito certo por muito tempo. A gente gostava. Na real, todo mundo começou a desmotivar porque começaram a colocar outros formatos. E, tipo, a gente... Aí foi só isso, foi o que eu fiz. Vamos falar sério. Porque o povo queria que a gente falasse polêmica e ficasse, tipo, polemizando pra engajar os vídeos. Eu falo mesmo. Que era isso. A gente chegava lá, tinha umas tags. Não, não só isso, amiga. Fazia um negócio bobo também. A gente não podia escolher, tipo, escolher assim. Não, não. A gente não mandava nada. Depois começou a ficar muito que é uma coisa que a gente não escolhia mais, realmente. E aí, pra mim foi isso também. Tipo, eu gosto muito das pessoas que entraram depois. Mas eu sei que, tipo, eu senti a falta das minhas amigas, tipo, de anos, sabe? Eu queria estar num projeto com as minhas amigas. Aí uma hora eu... O projeto nasceu com a ideia de ser a gente. As amigas mesmo. Exatamente. E a gente pensa em fazer um 2.0, né? Imagina! Eu acho que eu saí porque eu tava sentindo que eu chegava pra gravar umas coisas de criança. Eu já tinha, tipo, 26 anos já. Aí eu, tipo, piscina de amoeba. Eu, gente, eu tenho 26 anos. Eu não posso entrar numa piscina de amoeba. Mentira, nós já é 26. Aí era uma coisa, eu lembro que uma vez, provando calcinha. Aí eu tive, tinha que, as meninas ficavam na calcinha. Lembra que a gente ficava... Nossa, a gente fez junto. Aquele vídeo que a Tatá e a Raquel fizeram com o negócio na boca, eu tenho ânsia. Gente, eu amo esse vídeo. Ah, não, esse vídeo eu amo. Eu gravaria agora. Eu gravaria agora, inclusive. Eu amo. Eu amo esse vídeo. A gente tem muita risada que a gente botou o negócio na boca assim. O negócio fica aí na boca. Não tem que parar. Ela vai querer fazer isso agora. Não, é coisa de dentista. A gente comia farofa com a boca assim. Mas eu ri. Tá com uma pasta na boca, elas babando. Quem lembra das...